Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dando continuidade aqui no capítulo 8 do livro Como aumentar a capacidade do seu cérebro, do doutor Joy Dispensa. Nós vamos dando continuidade aqui com o subtítulo A Reação Rotineira. Lembrando que você confere na nossa loja Santuário Pachamama, lojasantuariopachamama.com produtos inspirados em ensinamentos do doutor Joy Dispensa. Então tem camiseta, tem boné, tem caneca, referente à coerência cardíaca, mente e coração. Vocês vão encontrar vários produtos lá e vai possibilitar uma maior conexão com esses ensinamentos e também vai nos ajudar em nossos projetos. Vamos dando continuidade aqui então. Nosso ambiente dita a maioria de nossas reações. Nossa rotina, que é natural, fácil, familiar, automática e habitual, é dominada por nossa reação aos estímulos que recebemos de nossos arredores. Ao longo do tempo, esses circuitos neurais são reforçados a tal ponto, a princípio por associação e depois pela repetição, que acabam se tornando verdadeiramente programados. Em muitos sentidos, não estamos mais pensando de verdade quando agimos com base no que essas redes neurais programadas iniciam. Agimos inconscientemente na maioria do tempo, porque depois que as redes neurais se tornam conectadas, ficamos menos conscientes da atividade delas. Com mais frequência, é preciso apenas um pensamento ou um pequeno estímulo do ambiente para iniciar um conjunto programado de reações e comportamentos. Quando esse programa está rodando, nossas ações se tornam automáticas, rotineiras e, mais importante, inconscientes. Não temos mais que pensar conscientemente em qualquer nível de percepção sobre como agir, como sentir, o que dizer e até o que pensar. Nossas reações parecem naturais e normais porque as ensaiamos muito bem por muito tempo. E convenhamos, a maioria de nós é preguiçosa, certo? E isso provavelmente é um exagero, mas tenham isso em mente. Dois pontos. Tanto o cérebro quanto o corpo são excelentes em conservar energia. Nenhum deles quer agir de forma a esgotar suas reservas de energia. Pensamentos comuns não demandam nenhum esforço para nos engajar. De fato, eles são como nosso motor ligado, mas sem movimento. Estamos sentados em ponto morto mental sem ir a lugar nenhum. Podemos nos lembrar desses pensamentos comuns com tanta facilidade e também porque nosso esforço contínuo para disparar outra vez o mesmo padrão neural mantém o mesmo padrão de conexão sináptica intacto. Estamos produzindo a mesma mente diariamente porque disparamos as mesmas redes neurais nos mesmos padrões, combinações e sequências rotineiras. É por isso que é tão fácil ser como somos. Comportar-se como de hábito não demanda esforço algum. Nenhuma atenção consciente significa que nenhum livre-arbítrio precisa ser exercido. Se a nossa personalidade é a soma total das redes neurais automáticas que herdamos e desenvolvemos e essas redes rodam como programas de computador, então, quando iniciamos um pensamento inicial, esses programas rodarão sem nenhum esforço deliberado de nossa parte. Paramos conscientemente de pensar e estamos respondendo com um conjunto pré-programado de ações e comportamentos inculcados. Eles são baseados em associações prévias com o nosso ambiente e são desenvolvidos por meio de experiências repetitivas. É por isso que é tão difícil mudar, porque vai exigir uma energia maior de todos nós. Não apenas a questão do nosso cérebro, mas tudo aquilo que está relacionado a essa mudança e que, por sua vez, certamente vai ativar o nosso sistema de crenças. Os medos, os receios, as inseguranças, as próprias crenças que nos bloqueiam. O Dr. Joey vem, de uma maneira muito clara, trazer isso para todos nós. O nosso cérebro é como um programa de computador. Nós temos ali uma informação que é inserida e ele vai atuar com base naquela programação que foi feita. Para que ele reaja de uma maneira diferente, é preciso mudar essa programação. Em um programa de computador, o desenvolvedor precisa mexer no código fonte, fazer todos aqueles ajustes. Veja o quanto de movimento que é necessário para poder fazer essa alteração. Quando a informação é inserida novamente nesse programa de computador, o sistema vai reagir de uma maneira diferente, porque houve uma mudança em sua programação sobre como ele vai reagir diante desta informação inserida. Por isso que nós temos muitas pessoas, e nós mesmos também somos assim, nós temos dificuldade de mudar quem somos, as mesmas reações diante das mesmas situações. É porque existe ali uma programação em função disso. A mudança é possível, mas vai exigir uma energia, da mesma forma que exigir uma energia para que fosse montada essa programação. Por sua vez, o cérebro e o nosso corpo, como o próprio Dr. John diz aqui, ele trabalha com uma economia de energia. Isso é natural porque permite que nós não sejamos tão esgotados no nosso dia a dia, lidando com esse fluxo de informações. Muito interessante essa colocação que ele diz com relação à programação do nosso cérebro e a correspondência que ele vai trazer a partir das informações inseridas em um campo já pré-estabelecido. Obrigado. 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 Obrigado.